Manifestações de júbilo irromperam no Paquistão quando o Supremo Tribunal considerou ilegal a detenção do líder da oposição, Imran Khan, no que constitui uma nova etapa num drama político que desencadeou uma onda de violência em todo o país. O juiz disse que a detenção de Khan na terça-feira, enquanto participava numa audiência separada, era desrespeito ao tribunal. Khan continua a ser a figura política mais popular do Paquistão e os seus apoiantes manifestaram-se em várias cidades após a detenção, atacando edifícios governamentais e esquadras da polícia. Pelo menos 10 pessoas foram mortas nos distúrbios e muitas mais ficaram feridas, quer em ataques dos apoiantes de Khan, quer devido às ações das forças de segurança. Esta sexta-feira, Khan tem nova audiência marcada no Supremo Tribunal de Islamabad. Apoio 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 Apoio